Fita métrica, pompom, tecido, elástico, aqui na Cairosa Avigamentos tem de tudo, é a mais completa loja da cidade, você que trabalha com costura, você que é faccionista, você que trabalha com artesanato, precisa vir para Cairosa Avigamentos, porque aqui tem de tudo, Daiane, bom dia! Bom dia, tudo bem? A Cairosa tem de tudo e mais um pouco. Cairosa Avigamentos, inclusive são duas lojas na cidade, atendendo agora com as normas estipuladas pelo governo, inclusive com toda a linha de produtos que eu necessito para a confecção de máscaras. Isso, tanto na parte de tecido como na parte de elástico. Cairosa Avigamentos está há muitos anos no mercado, é uma loja incrível, aqui para o artesanato tem pedrarias, me fale um pouco mais. Então, aqui a criatividade vai longe, porque tem de tudo para as meninas estarem botando nos seus produtos. Tecidos, linhas... Pedrarias, fitas, miçangas, a parte de crochê, de tudo um pouco. E tudo com parcelamento, inclusive no cartão. Isso, em duas vezes sem juros. Cairosa Avigamentos, são duas lojas na cidade, nós estamos agora aqui na Inácio Bastos, número... 352. E o telefone da loja? É o 991 13 3886. Mas tem Cairosa Avigamentos agora também na Rua das Cegonhas, no bairro de Ribeu. Isso. Lá o telefone é... 988 86 48 11. Cairosa Avigamentos, aqui tem de tudo, vem para cá, porque aqui você não perde viagem. Vem para cá. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.